Temos connosco o Badinho do Porto Judeu, o assunto é Azar da Briga, música de Francisco Bocha, letra de José João Silva, assunto de Roberto Borges, ensaiado por Roberto Borges e uma duração de 40 minutos. Uma salva-palmas. Aplausos 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 É o Natal da nossa ilha Para nós é mais que uma baixa ao temporal Este ano, este ano da ideia És a maior manifestação de português O nosso diálogo é muito bem E com muito amor em sala do dia A seguir a saudação Vamos passar uma nova luta do dia O último há, este será Para aceitar o assunto desde minha O nosso diálogo é muito bem 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 Música Música Amor podeus a sejar? Tô, 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 vente! Não, não, enquanto não cheira é o seu de noite! Ei, ei, ei! Em fora de porca podeus querer? Não vai ligar não! Eu até tenho os olhos à rede e me vou cá marcar. Isso deve ser ela quem é, a espalhar estrum na sua arme e gordura. Estrum? Mêra da puta! Música O que? O que é que é isso, meu fúrbio? Vocês não vão divertir o que nos apetece! O que vai ver aí é? Ela acabou-se com um gol! Isso acontece mais uma paz! É sempre a mesma coisa! Todas as vezes! Ninguém quer saber se valsões que só eram um ouro ou não! Isso deixa-me enervar! Essa liga liga duramente! Quem volta aqui é o gol! A partidão-nos fica calado! Nesta quinta eu aço os bravos! Eu a manto e poucos nele! Faça a liga liga! Dá-me a sanceladinha na mão! Eu disse que o guapa sempre está exposto! Faça a liga liga! Não briga! Não é quem quer ver? Que não teve paz a partir do sonho! Eu não tenho paz a partir! Eu não tenho paz a partir! Mas eu não tenho paz! E eu não tenho paz! Não é um nome muito mais! Porque eu não tenho paz! Eu não tenho paz! Eu encontro-me com paz para aí! Eu não tenho paz a partir! Eu não tenho paz a partir! Eu vou fazer paz! E eu não tenho paz a partir! E eu não tenho paz a partir! E eu não tenho paz! E eu tenho paz a partir! Mas eu fico assim com uma saúde mais raro. E, pá, o que é que pui a mão? É irmão de ferro. Não, 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 não. Eu tenho aquelas de carne de vaca. Eu sou de Estadiana. O que é que comes de ferro? Tu és risco de banana. Ah, e tu, 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 tu vies recebendo uma metade. Seis de Outrasburgo. Tu, Outrasburgo. Porquê? Porquê que comes para? É porque... É porque... É porque... Um... E, ei, 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 se vealucu, menopsis chamabou, Manрий XVI. Ah, e tu, não chamache pra. E chameteu, nique. Car, não tem ninguém. Porquê que vem esse frio? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. É deba ou. Ah, pâle fio, Tchanes e cois. E o acho que vem aqui. O que é isso? Parque, eu vou cá. Eu vou te levar para o bolo. O que é isso? 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 mas estou agora como um cavalo de praça! Aí, aí, aí! O que? O que? O que? O quê que se passa com o trigo e comeja na terra? Por que o tom não é? Ah, filha, olha, estou assim, não! Estou assim, não é? Um burro de praça! Não, não, é com o tom, é com o tom do tamanho, não, 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 não. Não, 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 não se pode falar, porque aí, não, 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 não. Pois, mas sabes que os homônios são assim? Eles não percebem a língua dos hominados, Porquê que ele colocou o louvo-meia? Ah, enfim, quando eu estou a falar, é o louvo-meia lá atrás. É... Vá, 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 vá! 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 Está a falar... Pó... Vá, se for fez sábado.... Eng knock, profetas... É... Oh, cobário... Isto é só uma opinião... Oh, e tu? Veja, wie... Veja, saúde... Que tal? Ah! Está tudo bom? Saúde... OK... Guelos. Vocês?. Não esta muito morro... Enfim aqui, não esta mão porque o chão imprimí tem que andar no cru! Eu acho que é de moscavarram. E vem, cávarram-dedor, mas ela se tornou-me roubado... Uma geração, e dá de pneumonia da nossa soz.. Em cua, em os olhos, a mosca só mora. Oh, isso, isso, isso é fácil. Isso é bem decidido. Eu consigo o cu, é com a língua, que é assim, ó. Oh, não, não! Isso é tarde! Já percebi o seu azar. Oh, e se o meu desejo, eu posso-te mostrar como é que eu coço as partes. É do vestuígio? Claro que sim! Fica tudo fresco e lavado. E nós, o Cristo só, tudo parado, para isso que é parado, para cada mulher. Amor, tu não és bem enxerda? Tu não estás com boa cara? Ai, tu vai, não seja nada! É esta galinha que não é de nada! Qual é? É, o que é de se colocar o outro? Achas que pode sair? Eu acho, eu acho que é uma galinha bem grata! Isso é que foi um pouco de sangue! A gente vai ter que conseguir um pouco de regal! Amor, por favor! Pode ser a seguir, mas primeiro o anual! É forte o senhor segurado, faz favor! Ora aí, tá? Ah, acho que já tem 11.008 a lá! Oh, isto cheira a uma das coisas mais graves! Cheira, qual é o único? Repai-me! Sendo a tua enganado, isto é muito engraçado! Seus colegas, não sei! Ai, que engraçado! E se... e agora o que eu passei? Agora é o que eu dei ordem, nós temos que esperar para ver, elas vão ter que ficar de quarentena! 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 Pegar de uma parede! Oh, seu velho de causa das rainhas! Ah, os meus porcos estão aqui! Acham que eles podem vir a seta-feira? Pessoal, são os porcos mais gordos que já é rico! Vem em seguida que maneira! Ei! Oh, seu velho! Que dá agora? Coberto vaga o tal em de fior e a voz fala lua da lua! Ah, vamos lá. Sem demora... Eu acho que tem aqui essa questão! Mas o que é que tu faz? É o que tem que me dar uma canção? Ah, é o que tem que ganhar uma bolsa não? Ah, não. Diz-se que a gente vai ganhar! Ah, e se faça uma das nossas maiores canções? O nosso dono vai ser orgulharal! Oh, vá, 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 vá! Faça uma coisa de disparar? Ah, não? Vocês? Vocês vão deixar de ser feijos? Ai, que não se leviam! Não, 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 não! Não sou-me para-se tratar como rei. Quando a gente está aqui com o fio, 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 vai ser com muita alegria. Ele até dá paciente, carro com gins. Ele até massagem vai-lhes fazer com que der bens no meu queim. Há seu spa-a-a-a-a-a... Spa-a-a-a-a-a-a-a-as-s-pá-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. O que é que aconteceu, Benjamin? Vamos tornar... E tu vai fazer a coisa de matar as mãos que a gente fiquei assim. É... É... E aí, vinha, vinha que é vinha! E aí, vinha! Tá com o peito, vinha o peito. Então vinha vinha, vinhazinha! Já peito a Whilea crashesam com o que? Ah, é! Aqui está na boa! Onde vai papé? Vamos! Necham! Olha aí! Ei! 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 Eita! É! Sala de papá! Que nem? Ei! Olhe, olhe... Olhe, olhe. Olhe. O senhor Iberto? O senhor Iberto? Será que eu sou o Gariano? Sim, Iberto. Já estou a ir faco desta quinta e deste todo o mandor. Qual que diga, qual que diga, eu faço uma função. E eu faço com o Duíto? Eu não sei só o que é, mas pode escutar com o Duíto. na Amadeus? Salta Tinker caught Veja uma ideia existência em aquilo que picia. No dia do homem nos viva, Salta Tinker! Redimise o que for, só em tudo uai. Para oalencha da消écia. Iberto é da outra elementaria Meteo o Carabao, EASE LITOR posto Conheço! исс Espech confeita ou seja! É isso aqui para pegar a chique? Eu acho que aqui já passou, eu acho que já não tenho uma de boca. É dizer, qualquer dia, qualquer dia, eu a devolto assim. O que é que diz isso, cara? Olha, olha para a minha casa. É o hotel, aperto à frente e atrás. Aqui não é o que aconteceu. Chope, chope lá adeve, chope de fora, chope todos com o lado. Aqui vem, vem, vem a espécie de janebiage. Matei, matei-me a casa de chique. E depois, onde é que eu vou ver? Vá, acho que não vai chover. Como um cão! E eu vou-me atrás de uma casa nova. Ou diz-te, ou diz-te que o dia vai acontecer. Eu acho que vai ser a corva no dia que eu vou fazer. Champion, champion, nós somos campeão. Hei, hei, cagamos o primeiro pleno da feira. Ah, não se não está triste, viu? E reparei-me, agora é que vai ser só que mui. Oh, aqui os campeões têm que ter condições melhores. Oh, o cito, a maioria dos atins já nos leitiu. Mas hoje são os maiores. Vê, os campeões, a nossa frente! Aqui está a pau. Só estão com os dois. Como estávamos a fazer uma casa nova? Ei, não é uma casa nova. Eu vou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Mas, mas a dama, tem aqui dois porcos de casa do grupo. Eles falem eu. São os campeões da merda. Onde é que vocês podem passar cá? É para matar! Fica-te-te-te-te! Filha... Cut! Depensa com o cujo! Ele é de isso, maradas! Um vai acabar em terrores com o BBC. Ele que me guardou, que era para não me ficar com todos, e eu anteo na Cré e ele está-se se jogando pra chegar! É que vai, bão-manta não! Bão-manta não, bão-manta não! Não, 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 é com isso não! Tem que ser arranjado ou assuntos só? Sabe, sabe mel, sabe mel, sabe mel, Pau da aposta! Oh! Ele pode levar-me a fazer! Não acaso não, mas espetacular! Vocês vão ouvir! Vocês! Vocês são apenas anilhares que se tomem! Aqui o cão é o melhor ouvido bom! Amigo! Taquilho! Vem! 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 Pai, não dá para acertar! Vem! 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 Passa-me! 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 Eu vou entrar! Veja aqui quem é o que é! Passa-me! 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 Pronto? Vamos! Vamos! Passa-me!! Passa-me! 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 No meu disco! Passa-me! Dona Mano! Quero! Você está convainha para cumprir a nossa família! Yes! Passa-me! Andando a sua Rerta Vila! Leita! 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 Leita leite! Isso é alíqu video da internet. E aí, gente, 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 gente! Ou você que não podia fazer essa música Você que eu ver, ele se judgmental Dê a luz Veja Veja Ves ou vizinhança E você que deve ser E você que deve ter Vê-me Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Bom dia! Tratou-se na! Sabe o que falou? E tem que um pouco soar! Hein? Não tem venia que é para voo! E para ele se não passar a casa! Eu não vou te falar! Não, não, não! 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 Só para mim! Ei! 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 Ela se estava! Ela exentrou-me! E pronto! Até ao fim! Os meus filhos não dão os sinais dos jardins! A gente vai dar só um monte! Não é que tu tinhas esses ruis de saber, verdade? Aí tu lhe o pouco que se tentei na cara se capata! Ah! Destais para a vida e cheguei a vida! Aí, cheguei a vida! Cheguei a vida, cheguei a vida! Aí, tu sai forte? Aí, diga! Sua tua ideia! Lí! Só o que tu queres que se casar! Não tui! É que tu queres que se casar! Isso! Certamente! Olha! Aqui está a prova! Com uma vida cheia de moldar! Cheguei a coisas ruídas! Tu ficares a morrer! Sem lhe levar! E para acertar-se é titio! Ah! Está muito bem então! Aí! 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 Pau, pau, pau! Pau, 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 pau! Pau, pau, pau... Pau! 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 Mas há uma coina peter! Uma menina está aqui! Já temos a ideia, mas assim é! Mas vocês podem estar de rola, isto não é normal! Vá, vocês vão é mais que sair, vocês vão conseguir! Vá, o que é que se passa a ver vocês? Vocês podem ver o juízo bem! Não, não diz que é o meu mal espantado! Temos que ir, mas gostei de depressa com a gente que fez de Alfa! É, é, temos que fechar a nossa sequência! Oh, não, estamos assim para as partes! Vocês lá dão uma boa diferença! Eu vim de Alfa! Só se vocês imaneceram as minhas pões! Mas não é que está de negócio! Vá, mas tem de escura! És a tua mão a espelha desta criatura! E é que está cá ele lá cá? Atrapalhe-se o é de esquerda! É o Combo, coitado! Ou está assim? Capalhe! Ah, o meu nome é bom! Olha que já passei a pensar por céu! A minha também já me fechava na tarefa! Olha, aqui nasceu o Combo, mas na entrega, mas não mandarei lá para mim! Que está certo! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Tudo está lá! Não é desprezo! É, é, é! É louco, vamos ser capaz! Olha, se for para a bolca, quantos que mais vocês apanharam? Ei, 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 mas que espaguinha, então! Vê o que eu vou fazer a dizer? As artes de vida! Ei, 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 eu espaguinha! Isto é penalamente, isto é o que eu quero curar! Ei, 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 eu espaguinha, então! É preciso de uma puxão que vai ao máximo que não ia ao ar! Ei, 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 não! Uma causa dessa, gente, nunca vi, é esporte que o ano envia tudo para a garagem para a frente! É, vamos ter que anunciar! Primeiro jeito é tentador, enquanto a senhora se forar só para... Oxi, 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 aqui é salteza! Tanto porá quanto porco tem! Vai! Estou em sempre o que mais, convém! Aguenta-se, um, dois e... Vai! Ai, não! Não pensei nada! Entra em trance espiritual! Faz a tua mentira... E aí, já está, não é? Não tem o que mais? Não tem o que mais! Não tem o que mais! Já está! A boa mentira! A boa mentira! A boa mentira! Para isto não há vacina! Mas, está tudo a tal alguém? Por tudo o que eu analisei, isto para mim é... É a... Gripsly! Mas... Mas, como é esta? Estou para dizer! Já não os posso matar! Há cáncer na praia! Não! Não, não está a perceber! Agora é que não os posso matar! Nós outros anteriores... Agora é que os tem que matar! Nós outros anteriores os podem poder chegar! Não! Mas, como é que está ao redor? Vamos morrer-nos! Ah, então vai ter que ser daqui! Isto é um espérito maior! Só bem! Isto está aqui por dentro! Não! Isto não são nada bons senhores! Isto é... Bum-bum-coça! Bum-bum vai dar a bater com os senhores! Volta lá! Eu achava lá! Ei! 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 Eu fui capaz! Só me deixei com a cadela parida! E agora vou ser inserido! Ah! Burra! Que merda de vida! Ele está aludado, rapaz! Não já fala! 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 Passa lá para ele! Passa para este treu! Não já fala para ele! Não já fala para ele! Passa lá para este! Já veste! Já veste! Já veste! Já veste! Você sabe que esta é aquela coisa que a bôr se cairou? Já veste! Aqui não há uma palavra! É que eu estou sem hora lá! Já veste! Já veste? Por quê? Voltei, maú! Como é que tu fazes nesse bloco? Mas não é de porcas, maú! Ai, ai! Passa que é para porcas, entende? Vai então, vamos em dar uma grande lei! Mas, antes de mais, eu volto cá na mesma hora amanhã para dar a injeção da base dos animétricos. Ah, e antes também tenho o remédio para o caracol, para a minha carinha. Não é para pegar tudo na boca da língua, não? Sim, amei-te a tomar! O... o nosso... o nosso destino vamos dançar! Pela... pela nossa vida vamos retoar! O... o misérito vamos agradecer! E... e os olhos retoar! Quem é que apoies? Oh, Benjamin! Tu não queres junto a mim? Eu? Não! Não é só matamos a todos por mim! Tu não ouviste ela dizer que eu não sei a partir! É! É! Não é que eu soube! Já me soube! É! 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 Júlia! 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 Senhor Alcão! Senhor Alcão! A roupa se pronta a espirmaçada! Senhor Alcão! Barriga! A dente e a dente pra fora! Senhor Alcão! Barriga pra dente e a dente pra fora! Disculpe meu geral, mas isto não vai ser fácil... Isto não vai ser de mim ou não? A barriga não estica para a dente e a dente é só para fora! Isto é estive! Isto assim ainda está capaz de deitar tudo a mimar! que se jeter as sofas da paix. Uma vez mais mágica! Este não acaba aqui no âmbro. É Dumont vamos Bucko de Minha Dílte, vamos... van-se a remontar o confusão e tu la côte desta qui. É, 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 é... Désbê-se chamar no campo. ...més, com lá, om podia ser o Prózbois! Sou? Tu estás a brinquear? Não! É um futebol para cá! Ou eu vou sair da bandeja botar! Aqui é o que eu vou acusar! Vocês já sabem o que fazer! O que tolte? O resto está de segura! Relias! Relias a pontuar! Vamos! A pontuar! Aguenta que eu venha aí! Aguenta que eu venha aí! Muito bem, então, vamos pisar! A livre-esprit for! A livre-esprit for! Pazen a roupa! Tem uma urgente a que manda na nossa terra! Não vou matar as costas! Agora vamos chegar a quê? José João, o coração não vou levar! Rompe-lá! O que é que vamos fazer? Para que isso possa acontecer! Vamos! Vamos matar! Vamos matá-lo no sul! Matou! Bate! Bate um mortelinho! Ele vai morrer! Ele vai morrer dentro do sul! Matou! As ovelhas! As ovelhas vão espantar! Ele vai! Ele vai com palmas até ele no zê! E vou atrás dele! Dou uma castada nas ovelhas! E ele vai morrer! paddle! Agora vai morrer! E ai vai morrer! E ai vai morrer! Você já nunca vai morrer! Saca, contigo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, dez... Mano, já se fala? E agora o que a gente faz? Ah... sei lá! É praia! Passa a gente para trás! Ei, já estou a ficar com uma fuga, querida, para cá se todos fogo e lhe... Já aí, uma razão galinha! E ainda tem mais água onde será? É? O que é que vamos fazer? Fazemos uma traga da gente! Já temos mais água para comer, é só o lar e o lento! Ah, não, não temos que lhe lhe trocar! Não, não, não. 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 Vamos a gostar! Vamos, não, 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 não. Sim, Vídeo. Vamos, não. Não, 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 não. Vô, não, não. Chocos! Chocos de dentes de diás! Serp, serpapinha de mim! Sosfux, Finesfux! Ih, se traz para cá! Eu vou dormir se em cima da vida! Ninguém está perigo! Bíblia! Júlio, Júlio! Júlio! Não. Nós atacamos agora! O senhor, o senhor vai ativar ou não? O que é que tu penses? É ali a frita! O que é que tu penses? 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 Temos que estar a ter alguma guerra, mas a guerra tem que voltar a morar e ainda estamos em fritos, morre? A gente tem que voltar a morar. A gente tem que voltar a morar. Mas essa pode ser, vós. Há momentos que o rosto de barriga cheia. Mas vocês têm que acontecer! Quem manda aqui? Quem manda aqui é o porro! Reco, para o serviço, e ao! Acabou o dia da nossa quinta, os animais moraram os novidos, quando não fizeram uma vida, e ficaram todos novidos. A história da nossa quinta, os performam os novidos, quando não fizeram uma vida, e ficaram todos no fim. Pessoas do preço ao ag gewe인데, você pode levar uma vida como um grande e escolherermas. A história da nossa marinha inteira, é possível meيômar os novidos, ela não se cara de mim, se transformam a Skype da semana e toma a time de passar para sempre noably um dia. Sa Bетеley e wram a spricht na Skype! Sta siham todos noostra o dia da Copaço! Música 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 Música